Eu sei que você vai se arrepender E quem sabe vai querer voltar Novamente para mim Eu sei que você vai se sentir saudade Quando ficar muito sozinha Pois a gente é mesmo assim Muitas vezes me arrependi Me perdi pra você voltar Mas você não me correspondia Era falsa demais Muitas vezes me arrependi Me perdi pra você voltar Mas você não me correspondia Era falsa demais Meu bem Você pense em tudo agora E depois não adianta Porque você sabe muito bem Porque eu não tenho mais amor Para lidar quando estiver Sozinha e sem ninguém Muitas vezes me arrependi Muitas vezes me arrependi Muitas vezes me arrependi Diretamente do Exu Diretamente do Exu Para a cidade do Crato Como é o seu nome? Altair Vargas Nome de Guerra Lá de Exu? Exu Vem participar aqui A capital do Baião Vem participar aqui Novenas Nossa Senhora Aparecida Não é isso? Estou acompanhando aí o pessoal de lá E vamos fazer uma alegria aqui também O pessoal daqui de Crato E os outros pessoal que vieram de outros lugares também O Padre Paulo aqui O Padre Paulo O Padre Paulo é uma pessoa muito legal Eu já conheço ele há alguns dias Ele tem ido em Pernambuco E a gente tem se visto por lá Ok